Eu creio de um concorrente seu em Campina Grande e que disseram a ele que o único caminho era você que estava ganhando o eleitorado com poesia que ele ia fazer poesia também, como é que foi essa história? José da Mata, né? Ele disse, pô, o de São José da Mata, mata de São José, o São José me mata, eu mato de São José. Partiu para o nosso, para o nosso, José Lidiano. Mas a advocacia, o exercício, inclusive o clube, como ele me perguntou, eu acho que tem, eu creio muito na poesia, sabe? A poesia como manifestação de alma, de pureza, de sentimento, e ela se encaixa tão bem junto ao direito, como se encaixa inclusive em... Olha, Diógenes, eu me lembro, não sei se vocês me lembram, mas eu me lembro do fato, eu, o estudante do curso científico, e péssimo aluno, mas péssimo aluno em termos de matemática, de física e de química. Eu não conseguia fazer, conseguir aprovação em física, porque eu não sabia nada. E eu me lembro que eu fui aprovado em física, porque fiz a prova em dois sonetos. Soneto em física é meio, né? Mas não é que é mesmo, né? Não é conta física. É conta física, porque eu me lembro que eu retratei uma realidade da minha turma, da classe, né? De uma colega minha que queria namorar um outro colega, e o professor, que era realmente solteiro, queria namorar essa colega, e ela não queria nem o professor, nem o outro colega, queria um terceiro. E o professor deu uma prova com um sistema binário, que eu sabia apenas, porque alguém soprara, que a resultante era nula. E era um trabalho de forças paralelas, de forças concorrentes, e eu traduzi, e eu disse, entre forças concorrentes, Flora de Tal se prendeu, né? Ambas são muito potentes, Josemi e outra Amadeu, que eram os dois alunos. Josemi explicitamente a perpendicular desceu, e disse euforicamente a resultante sonhou. Amadeu não satisfeito, procurou logo um defeito para comprovar o contrário, e ela diz, enquanto pula, que a resultante é nula, porque o sistema é binário. E o professor botou uma observação, física, zero, poesia, dez, média, cinco.